O lado direito é... O lado direito é... O oito... O oito... Araposta, em frente! Vamos! Vai lá, mano! Aê! Atleta, bíblicos duplos, de frente! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! E aí Segura... Abre ai! Abre aí... Sangue... sangue... Abre aí... Abre aí... E aкойa... Abre aí... Abre aí... E aí... Aplausos O mais gostoso, eu quero o barulho da galera 61, volta atrás pra botão 61 fica embora 45 também E aí, o rei no rei no número 8 closest até quem a massa vou lá ter direto de ele A Barra A Barra A Barra A Barra